Pra você que tá curtindo o carnaval, tem que ter algumas preocupações em relação à comida e também à água. Por isso, a gente vai conversar com a nutricionista Evelyn Lima. Evelyn, que alimentos são recomendados pra essa época do ano? A gente sempre recomenda uma alimentação mais leve, por ser um período de calor. Então, tem uma digestão melhor e são alimentos que hidratam mais. Então, sempre as frutas é interessante. Nessa época, também consumir bastante vegetais verdes escuros, como a couve, por exemplo, que são alimentos que ajudam na desintoxicação. Como é um período que as pessoas acabam bebendo um pouquinho mais, a gente já vai estar cuidando do fígado pra ele fazer esse processo. E a água também é essencial, né? Essencial. Sempre entre uma bebida e outra, sempre tá intercalando com água e beber bastante água. Além de suar bastante, desidratar, também é importante estar cuidando dessa reposição de água que a bebida alcoólica acaba causando pela desidratação, né? Quantos litros, mais ou menos? A gente recomenda 35ml por quilo de peso da pessoa. Daí é só fazer a continha, que dá ali em torno de 2 a 3,5, mais ou menos. E nessa época, você acha que o consumo de água tem que aumentar, já que você falou do suor e também da bebida? É importante. Pra gente estar realmente desintoxicando o nosso corpo. E ajudando no processo do nosso fígado também, né? Por estar recebendo uma carga maior de bebida alcoólica. É, na época de bloquinho carnaval, sempre tem aquelas barraquinhas e aquelas comidas de rua. Tem que se preocupar também, né? Tem, porque pode haver alguma intoxicação alimentar, você tá mais exposto a esse tipo de alimentação, né? É uma população maior que tá ali consumindo. Então, é sempre bom se preocupar e escolher realmente uma barraquinha que esteja fazendo as boas práticas de higiene. E que outras dicas você daria pras pessoas que querem curtir a folia? Sempre optar por uma alimentação boa, né? Antes de sair de casa. Carregar os seus lanchinhos, às vezes é uma opção bem bacana. Frutas, as barrinhas de cereais, as castanhas. São coisas fáceis pra carregar e que ajudam a dar energia. É, sempre é importante curtir o carnaval com sempre responsabilidade. Exatamente, sem excessos, né?